Os procedimentos do castramóvel. A partir de hoje, Thais Aureliano explica como você pode fazer a castração do seu animal. O serviço castramóvel da Prefeitura de João Pessoa estava suspenso para manutenção, mas vai retomar essas atividades desta quarta-feira para começar realizando as cirurgias de castração dos animais dos tutores já cadastrados. A gente vai explicar agora um pouquinho mais desse serviço com a entrevista do Ítalo Oliveira, ele que é coordenador de Bem-Estar Animal da Semã. Ítalo, muito obrigada pela sua participação. E tem muito tutor já na fila cadastrado esperando esse procedimento ser reiniciado. Agora estamos retomando o serviço de castração através do nosso castramóvel. E para você que é cadastrado ou que ainda não foi cadastrado, basta entrar no site da Prefeitura. Lá a gente tem um link de inscrição. Então você vai lá, faz o cadastro. Após o cadastro, a nossa equipe da coordenação entra em contato com você para poder passar todas as informações, como a data e a hora do procedimento. Então, para o animal ser castrado ou não castramóvel, ele tem que ter uma idade superior a um ano, estar livre de doença. Então o animal tem que estar saudável. E no dia do procedimento, o animal tem que estar com pelo menos 12 horas de jejum. É um procedimento, assim, bem cuidadoso, tanto com o antes quanto o pós, né? Porque tem esses cuidados que o animal precisa ter. Tem mais procura de tutores que têm cães ou gatos? Exatamente. Hoje a gente tem uma procura muito balanceada, né? Então a gente tem alta procura tanto para felinos como para caninos também. E a gente tem que ter esses cuidados sempre com o pré-operatório, né? A gente sempre pede para que o tutor leve um exame de hemograma, que é para a gente poder fazer uma avaliação se o animal está apto ou não, para poder fazer o procedimento. E o principal, que é a garantia também do jejum, para que na hora do procedimento não aconteça nenhuma intercorrência. Esse procedimento, ele é feito todos os dias, né? Quantos animais são castrados a cada dia? Exatamente. O castramóvel vai funcionar de segunda a sexta-feira, certo? Das oito horas da manhã até as duas. E a gente tem uma expectativa de castrar por dia entre cinco e dez animais. E os protetores independentes, né? Esses que acolhem cerca de 30 até mais animais nas suas residências, eles têm uma espécie de preferência nesse serviço? A gente tem um trabalho muito próximo com os protetores, né? Então temos mais de 220 protetores cadastrados conosco na coordenação. E com certeza a gente vai ter um trabalho e uma atenção mais voltada para esse público também, já que eles fazem um trabalho muito importante de recolher e tratar animais de rua. E aí esse procedimento é feito no castramóvel, né? Que é uma unidade móvel para a realização das cirurgias. Mas também tem um centro de zoonoses. Ocorre paralelamente? Exatamente. Antes do castramóvel ser implantado na cidade, esse serviço ocorreu exclusivamente no centro de zoonoses. Então, o castramóvel para poder fortalecer o serviço de castração na nossa cidade e com o principal intuito também de a gente iniciar o processo de controle populacional fazendo castração de animais de rua. Muito obrigada, Ítalo, pela sua participação. Então, só lembrando, se tem animais que quer cadastrar gratuitamente pela Prefeitura, basta entrar no site da Prefeitura de João Pessoa, joampessoa.pb.gov.br, para realizar o cadastro. Mas aguarda, não procura o serviço, aguarda o contato das equipes para poder, então, informar dia e horário da realização da cirurgia. Eu volto com você. Importante demais as medidas de controle da população animal, principalmente em situação de rua, né? para evitar maiores problemas. Novidades agora da Nascida em Chile.